O município de Getúlio Vargas é um dos que mais produz hortaliças e verduras na região do Alto Uruguai. A Emater Ascar orienta na produção, bem como nas diferentes formas que os produtos podem ser aproveitados para uma alimentação mais saudável. Através dessa receita, vamos aprender a fazer o aproveitamento da abobrinha assada. Olá, meu nome é Denise Klitsch, sou extensionista rural social no município de Getúlio Vargas. Hoje vamos fazer uma torta salgada, a torta de abobrinha. Para a nossa receita, nós vamos usar então a abobrinha caserta, também chamada de abobrinha italiana. Nós vamos usar uma abobrinha média ralada no ralo grosso, duas cenouras médias também raladas no ralo grosso e um chuchu médio ralado também no ralo grosso. Duas colheres de chá de sal, uma colher de chá de açafrão ou cúrcuma, uma colher de sopa de orégano, uma xícara e meia de queijo ralado, que pode ser o queijo parmesão ou outro que tiver em casa, 6 ovos, uma xícara de farinha de trigo e para as pessoas que têm intolerância ao glúten ou que são cílicas, podem substituir a farinha de trigo pela farinha de arroz e uma colher de sopa de fermento químico. Então, para começar, nós vamos colocar a nossa abobrinha já ralada, a cenoura ralada, o chuchu ralado e já colocamos então o sal, o açafrão, o queijo ralado e o orégano. Agora nós vamos mexer esses ingredientes, deixar uma mistura bem homogênea. Depois de bem misturado, nós vamos pegar os ovos e vamos dar uma pequena batida nele. Pode ser batido também no liquidificador. Acrescentamos na nossa mistura e mexemos novamente. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo e junto com a farinha de trigo nós vamos colocar o fermento. E mexemos tudo. Essa receita vai com pouca farinha e ela é uma receita bem prática, fácil de fazer, pode ser para um jantar, pode ser para um lanche. É uma receita muito prática. Depois de bem misturada, nós vamos colocar na forma então. Então nós vamos usar uma forma retangular média, untada e enfarinhada e vamos colocar a nossa massa. Vamos a ajeitar a massa em toda a forma. Então a massa já está na forma, nós vamos levar a assar em forno pré-aquecido durante 40 minutos até 45 minutos que ele fique dourado. E o forno vai estar em uma temperatura de 225 até 250 graus. Dependendo do forno, a nossa torta de abobrinha já está assada. Ficou no forno durante 40 minutos. Então nós observamos que quando ela está dourada, ela já está pronta. E com essa torta nós queremos ressaltar a importância dos legumes, das frutas e das verduras na nossa alimentação diária. Lembrando também que os legumes e as verduras podem ser cultivados em casa. A importância de termos uma boa horta para estarmos usando esses alimentos então no preparo das nossas receitas. Nós utilizamos abobrinha, a cenoura e o chuchu, que são ricos em vitaminas, em sais minerais. A cenoura tem um destaque que tem o beta-caroteno, que é um antioxidante que retarda o envelhecimento. E usamos também o açafrão e o orégano, que são plantas bioativas e elas são condimentares. Também podem ser cultivadas na horta. São ricas também em carotenoides. Esperamos que todos gostem da nossa torta de abobrinha, que possam fazer em casa, porque é uma receita prática, fácil, os ingredientes também são fáceis de encontrar, são acessíveis. E quem tiver uma horta, aproveita para cultivar então os legumes para depois estar fazendo essa torta.